As instituições de ensino já podem aderir ao programa Universidade para Todos para o segundo semestre deste ano. O termo de adesão deve ser emitido pelas instituições até o dia 14 de maio pela página eletrônica do ProUni. Na primeira edição do ProUni este ano, foi batido o recorde de inscritos com mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. O programa está oferecendo mais de 191 mil bolsas em 26 mil cursos espalhados pelo país.